Aqui e também. Então sentas-te tu e o pai sentas onde? Aqui. Então vai. Então sentas-te aqui tu. Senta aqui, peraí. Pai, eu quero uma... Bateria. Bateria. Pai, tenho aqui uma coisa. Olha aqui uma coisa para olhar-te. Olha os olhos, vai. Doi, doi, doi... Doi, doi. Doi, doi. Doi, doi, doi. Fui. Doi. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí